Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de Harvest Mode Super Nintendo e hoje, galera, a gente vai tá pegando as ferramentas douradas. Finalmente, hein? Caraca! Já não era sem tempo. Assim que a gente sair da fazenda aqui, aí vai vir um malucão e vai pedir o nosso martelo, né? Com licença, me emprestaria o seu martelo? Ok. Aí ele vai lá no meu galpão, né? Pega o martelo e leva pra dar upgrade, né? Obrigado, vou deixá-lo mais forte quando eu devolver. Beleza, então ele vai embora aí, pega o martelo e vai embora. Nesse episódio aqui, eu acho que vou tá fazendo um evento de ação de graça também, tá? Quero tá pegando as duas ferramentas. Já que é pertinho, né? Hoje é dia 7. Hoje é dia 7, então vai dar pra gente fazer o evento aqui. Beleza. Esse evento é bem facinho, tá? É só falar com sua esposa que ela vai te entregar um bolo. Muito boa fazer esse evento. Aí, depois desse episódio, eu acho que vai ter o último episódio do inverno, né? Que eu acho que eu só vou trazer outro episódio agora, no segundo ano do jogo. Já que no inverno não tem muita coisa pra fazer, né? É basicamente isso. Pega as ferramentas, os eventos. Que eu vou pegar a ferramenta e fazer um evento aqui. E é isso, né? E o cavalo também, né? O cavalo já pegou. Episódio passado. Se você não viu o episódio passado, dê uma olhada aí. Tá muito legal, velho. Beleza. Então é isso. Deixa eu botar comida aqui pras galinhas. Eu acho que eu vou vender umas galinhas dessas. Acho que eu vou vender umas duas, hein? Acho que eu vou ficar com um pouquinho menos. Acho que eu tô com galinha demais, velho. Acho que eu quero fazer um criador de vaca, mano. Sei lá. Galinha é um pouquinho chato de criar, hein? É que elas ficam na frente. Não deixa você botar comida direito. E também... O leite, ele rende mais dinheiro, né? Então... Vai ser melhor. Beleza. Só saio aqui. Quero passar esse dia o mais rápido possível pra poder... Pra poder tá pegando, né? O martelo. Deixa eu entregar o ovo aqui pra minha esposa. Beleza. Beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Hum... O que eu faço agora? Ah, eu acho que eu vou... Ah, eu já colhi leite da vaca? Acho que não, né? Beleza. Colhi o leite dela aqui. Esqueci de colher o leite. Só vim aqui e escovei ela. Mas beleza. Cara, eu quero muito que o cavalo, ele fique maior, velho. Porque parece que... Tem um cara uma vez me falou aí nos comentários que... Quando o cavalo, ele fica maior, ele... Pode carregar itens, tá ligado? Tipo isso. Essa grama não dá pra tirar, velho. Que droga. Cadê o meu martelo? Vou ficar quebrando pedra aqui. Cara, esse lago congelado é muito legal, velho. Ah, é. O martelo o cara levou, né? Putz grila. Ó, galera. Então é esse. Encerrei o dia aqui. Nossa, não fiz nada, velho. Fiquei só ali parado na frente. De casa. Eu podia ter ido na mina, né? Pra pegar dinheiro com aquelas graminhas. Mas, pô, tô com uma preguiça de ir naquela mina. Beleza. Vamos pegar nossa ferramenta dourada aqui, né? Primeira. Ok, ok. Deixa eu falar com minha esposa aqui. Nossa, a casa ficou gigantesca, hein? Caraca. Dei um olhado na fazenda pra ver se as cercas quebraram. Ó, boa dica. Eu devia ter começado a colocar cerca, né? Sou muito maluco. Ih, ah, vai vir um cara e vai falar que teve um terremoto hoje de manhã, né? Oi, eu me assustei com o terremoto esta manhã. Venha para a montanha depois. De cuidar do rancho. Ok, ele fala aí que pra mim ir pra montanha depois de cuidar do rancho. Mas antes, a gente tem que levar o machado pra lá. Ok, agora a gente vai pegar o machado dourado. Olha só o martelo dourado, que bonito, cara. Vou levar ele também. Vou levar ele e o machado. Daqui a pouco eu venho cuidar da fazenda. Daqui a pouco eu venho cuidar da fazenda. Na verdade, eu vou só botar comida pra eles. Pode ser que demore muito, né? E eu acabe... Eu acabe não dando comida pra eles. Beleza, deixa eu... Vim aqui rapidones. Caramba, velho. O martelo dourado é muito legal. Ah, sai do meio, galinha. Sai do meio, galinha. Essas galinhas são muito chatas, velho. Beleza. Ficou na frente, me impedindo de dar comida, de alimentá-las. Ok. Infelizmente, não tem como dar upgrade nesse galinheiro, né? Mas se desse também, eu acho que eu nem daria upgrade. Não tem pra que ter tanta galinha, velho. O único motivo pra você ter tanta galinha é só pra você fazer aquele evento lá do... Evento não. O final alternativo, né? Que você termina com todas as galinhas e... E é isso. Beleza, deixa eu pegar aqui os ovos. Que com... É o seguinte, deu um terremoto aqui, à noite. Acho que nem deu pra escutar daí. Eu também nem escutei. Mas beleza. Deu um terremoto e a pedra que tava na frente do lago da deusa se quebrou. Broken. Quebrou. Aí... Abriu o espaço pra lago da deusa, né? E agora a gente vai pegar uma powerberry. E vai pegar o machado dourado. Com a deusa. Beleza. Entregamos ovo aqui pra nossa esposa. Deixa eu dar um partilho pra lá, né? Hum... Quero ver o machado. Ah, teve um cara que falou pra mim pintar a porta também. Daqui a pouco eu pinto. O cara falou... Mano, você esqueceu de pintar a porta, velho. Caraca, eu esqueci... Será que dá pra pintar a porta mesmo? Eu vou pintar daqui a pouco. Pera aí. Deixa eu vir primeiro aqui. Deixa eu vir primeiro aqui pra pegar nossa... Nossa, que droga. Nossa ferramenta. Para de pular essa porta. Bem, devagar, devagar. Isso. Hum... Que linda a flor. Ah, não dá pra pegar não? Legal. Vamos lá. Aí você chega aqui na frente do lago e dá uma machadada. Haha, a deusa vai aparecer. Oi, como vai você? Sou a deusa de primavera. Você achava que eu apareceria? Aliás, tem uma pergunta. Foi esse machado dourado que você derrubou? Então é como se você tivesse derrubado um machado no lago, né? Aí a deusa vai e acha o machado dourado e pergunta se é seu. Mas é só um teste, tá? Você tem que responder não. Se você responder sim, olha só o que ela faz. Sim. Mentira! É mentira! O seu é esse aqui? Não. Deus sabe tudo. Adeus. Hahaha. Ela meio que trola você, tá ligado? Aí não tem mais como pegar, tá ligado? Aí você perdeu o machado. Se você fizer isso. Tem que responder não. Ó sim, encontrei uma pessoa honesta. Te darei o machado dourado. Não, não precisa me agradecer. Estou tão feliz em encontrar alguém honesto. Adeus. Continue o seu trabalho. Ela entrega o machado pra gente e a gente vai embora feliz da vida, né? Epa. Caraca, esse machado é ignorante. Olha só. Olha o que ele faz. Você quebra esse cepa e cai nesse buraco e olha só onde é que vai dar. Na antepenúltima Powerberry. Faltam duas ainda. Eu não sei como pegar essas duas. Tem que dar uma olhada nas internets. Cara, esse machado é muito massa. Vou dar uma demonstração pra vocês aqui. Eu vou dar uma limpada na minha fazenda, velho. Estou com o machado e estou com o martelo. Vou dar uma limpada na fazenda agora. Eu sei que já está um pouco tarde, né? Mas beleza. E eu ainda vou fazer o evento de ação de graça. Esse aqui é um evento facinho, tá? É só a sua esposa que te dá um bolo. Botei comida pras galinhas. Botei, vendi os ovos. Só não vendi o leite, né? Ah, deixa pra lá. Olha ali. Que massa. Machado dourado. Ou martelo dourado e agora machado. Martelo. Uh, que bonito, cara. Nossa, esse martelo é muito foda. Eu queria que tivesse pegado ele antes, né? Tipo assim, no primeiro... Na primeira estação do ano. Deixa eu ver como é que está aqui. Olha, faltou só duas power bears, velho. Eu tenho que pegar essas duas. Eu vou ver na internet como é que pega. Peguei oito já. Faltam só duas. Beleza. Se alguém souber aí... Qual as duas power bears que faltam, pode falar também, né? Vai estar me quebrando um galho. Nossa, tem muita pedra aqui, velho. Caraca. Eu quase não estou me cansando, hein? Olha isso. Vim cansar agora. Legal. Legal, legal. Ih, caramba. Deu tempo aqui. Beleza. Tá, deixa eu vir para casa. Diz que fique à noite. Não, não, não. Não escureça, não. Não escureça, não. Pô, esse cavalo é legal, hein? Ele fica aí. Ele se cuida, né? Eu queria que o Ravest Monfrientos, afinal, não fosse assim, né? Você pudesse soltar seu cavalo e ele... Ficasse livre. Aí, quando chovesse, ele fosse para baixo da cabanazinha, né? Seria bem legal. Vamos lá fazer o evento aqui de ação de graças. Pegamos aqui um machado, um martelo. E a Powerberry. Legal. Legal. E o evento é simples. Você vem aqui e fala para sua esposa. Que neve. Mal posso esperar pelo calor. Ah, não. Hoje é dia 9 ainda, cara. Hoje é dia 9. Beleza, galera. Então eu vou dar uma limpada. Olha só. O cara apareceu aí, ó. É um festival de gratidão amanhã. É para todos os maridos e pais que estão sempre trabalhando duro e as mulheres fazem bolos para eles. Para mostrar gratidão. Venha para a cidade se possível. Eita, quem é esse maluco aí? Por que moças dão bolos às pessoas que elas gostam? Se tiver tempo, venha para a cidade. Ah, ok. Eu acho que eu não vou na cidade, não. Não, eu vou. Eu vou na cidade para falar com o pessoal, né? Seguinte, eu vou ficar... Eu vou ficar dando uma limpada na fazenda aqui. Quando eu estiver no dia de ação de graças, eu volto, tá? Beleza, galera. Eu voltei aqui. Joguei aquele dia em off. Dei uma limpada na fazenda. Ah, eu estou com a tinta aqui. Vamos ver se dá para pintar mesmo a porta. Hehehe. Ih, legal. Os passarinhos aí. Ah, esqueci de falar com minha esposa, né? Eu tenho que falar com ela. Ih. Entrei. Ah, peraí. De que para que eu pinto a porta? Ih. Vou falar com minha esposa aqui para iniciar o evento. Você vai pensar em um nome para o bebê? É o festival de gratidão hoje. Aqui está, querido. Obrigado por trabalhar duro por mim todo dia. Me deu um bolo aí. Beleza, o cara come numa dentada. Caraca. Tá, vamos lá. Deixa eu pintar essa porta aqui. Aí, malandro aí, a porta. Ah, eu acho que ficou mais legal daquele jeito, hein? Será que tem como despintar isso aqui? Não. Agora já era. Então é isso, galera. Vou dar um pulinho na cidade aqui, só para ver qual é. Vou levar meu machado e minha marreta. Na verdade, eu tenho que cuidar dos animais primeiro, né? Deixa eu cuidar dos animais aqui e depois eu vou na cidade. Caraca, está quase chegando no segundo ano, hein? Pô. Mais alguns episódios e a gente zero esse jogo. Eu estava pensando, cara, qual a série que eu vou trazer depois desse Ravestmon. Bom, teve um cara que me sugeriu o Stardew Valley, mas eu acho que eu vou trazer o Stardew Valley todo domingo. Acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir esse Ravestmon pelo Nintendo DS, que é uma série que só sai domingo, né? E vou pegar o Stardew Valley e botar domingo. Tipo isso. Vai ficar legal. Stardew Valley, eu não sei nada de Stardew Valley. Eu sei que você joga com mouse. Você joga com mouse e com teclado. Vou ter que dar uma olhada como é melhor que joga. A galera fala muito que é uma combinação de Minecraft com Ravestmon. Beleza. Eu vou dar uma jogada aqui só para ver qual é do jogo. Deve ser bem fácil, velho. Deve ser que nem um Ravestmon normal. Só que com muito mais coisa, né? Beleza. Deixa eu dar comida aqui e depois a gente vai aqui na cidade. Vamos lá, deixa eu... Faltam duas... Faltam uma. Eu tenho que entregar também o ovo para minha esposa, né? Pera aí. Sai de meio, galinha! Mano, eu vou vender essas... Caraca, velho. Eu tenho que vender essas galinhas, mano. Tenho que vender uma dessas galinhas. Uma não. Eu tenho que vender umas cinco, velho. Eu quero ficar só com umas duas ou três. Se pá, acho que eu vou ficar só com uma. Só para entregar o ovo para minha esposa todo dia. Caraca, velho. Beleza. Chego aqui na cidade só para mostrar para vocês como é que fica ela. Vem por aqui. Beleza. O pessoal está tudo na cidade lá, tá ligado? Você pode ganhar pontos de amizade com eles. Deixa eu ver aqui. Tem uma menina aqui, ó. Minha mãe está andando por aí com um bolo em suas mãos desde essa manhã. Ih, rapaz. Isolados. Beleza. Deixa eu descer aqui. Ó, esse aqui está isolado, hein? Essa daí está isolada mesmo. Olá, olá. Tamp, tamp, tamp. Trump! Olha aí o eleitor do Trump aí, ó. Os Estados Unidos aqui, mano. Uhul! Trump, Trump, Trump. Beleza. Vamos deixar o eleitor do Trump aí muito louco. Falar com o resto do pessoal aqui. Cara, caso a gente não tivesse casado com a Ivy, ela ficaria aqui, ó. Nesse canto aí. Deixa eu falar com o pessoal aqui. Ah, mãe daquela menininha. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Ela não tem marido, né? Ele fez um bolo. Não vai explodir, vai. Meu pai é tão rude. Ele analisou bem meu bolo antes de comer. Caraca, velho. Também, tu é mó terrorista aí, moleque. Botando os explosivos no bolo aí. Beleza. Você está se dando bem com sua mulher? Não briguem, ok? Beleza. Acho que acabou, né? Falar com o pessoal aqui. Ou ainda tem mais gente? Acho que não. Dá pra entrar nos cantos? Acho que nem dá pra entrar nas casas, né? Então é isso, galera. Vou encerrar o episódio por aqui, né? Deixa eu só chegar na minha casa aqui. Ficar sentado na minha varanda. Com minha porta recém pintada, né? Vou ficar sentado aqui na minha varanda. Então é isso, galera. Se você gostou, se inscreve. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.